Oi! Super Medley MCGW Não sei nem o que eu vou falar Mas quem tá ligado, tá ligado Vai pegando a visão, vai Vai pegando a visão, vai, vai, vai Mais respeito com o brabo aí, fechou vagabundo? É o DJ Metralha e tu tem que respeitar Esse é o DJ Metralha, o mais brabo de Sorocaba E vai no via jogar nessa bunda Hoje tá maravilhoso Tá passando no vale O ponte do pau pericosso Tá passando no vale O ponte do pau pericoso Tava só mandou pagar o bonde, o pau perigosou Bem que eu te falei, pra você não me esplanar Agora só diga, você tinha pra ir me dar Agora só diga, você tinha pra ir me dar Agora só diga, você tinha pra ir me dar Agora sua amiga, você tinha perdida Agora sua amiga, você tinha perdida Agora sua amiga, você tinha perdida Alguma coisa acontecer, você senta com todo o amor Alguma coisa acontecer, você senta com o tchenta Tu conhece a parte, parte maionese Que gosta de soca, 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 soca Soca, 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 soca Que gosta de soca, soca, que gosta de mexe, mexe Que gosta de soca, soca, que gosta de mexe, mexe É na funk do momento, bota, bota pra bombar